Parabéns Neste dia de alegria Que tenhas muitos anos de vida Vamos bem ao tu cantar Celebrar com esta canção Parabéns, parabéns amigo Adriano Que desejo do fundo do coração Este é um dia de festa No universo reina amizade E os amigos verdadeiros Querem a tua felicidade Parabéns, saúde, paz, amor e alegria